156 postos de combustíveis, cada um deles compra em média por mês 120 mil litros de gasolina, uma frota de veículos que não para de crescer e quando há algum problema na distribuição, ocorre uma reação em cadeia. Nos últimos 20 dias, Teresina tem registrado falta de gasolina com frequência. De acordo com o sindicato dos donos de postos de combustíveis no Piauí, nesse momento não há risco de desabastecimento em Teresina nos próximos dias, mas deve faltar gasolina em pontos isolados da cidade. O problema estaria relacionado a constantes descarrilamentos de trens que fazem o transporte do combustível de São Luís até Teresina. A refesa já teria iniciado o processo de troca de dormentes na linha férrea, nas áreas consideradas mais críticas. Nós vamos ter gasolina nos próximos dias, não em todos os postos. vai ter uma falta de 30% de combustível nos postos. Para amenizar o problema, o combustível está sendo transportado em caminhões tanque pelas rodovias, o que onera o serviço. Esse problema está sendo resolvido através de via rodoviária, e com a via rodoviária pode onerar em até 10 centavos do litro de gasolina. E com a via rodoviária pode onerar em caminhões tanque pelas rodovias. E com a via rodoviária pode onerar em caminhões tanque pelas rodovias. E com a via rodoviária pode onerar em caminhões tanque pelas rodovias.